O Instagram atualizou e agora é possível você também colocar música nos seus posts do feed. E olha só que legal, além de colocar música nos posts, você consegue visualizar as músicas que as pessoas colocam e você pode salvar essa música pra usar nos Reels que você posta. Eu sou o Bassani e é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo. Beleza pessoal, já tô aqui então com o Instagram aberto. Eu vou usar o meu Instagram pessoal. Pelo fato que eu tentei no Instagram do canal e não deu certo. Então isso significa que nem todas as contas já estão com essa função liberada. Então não se apavora, se de repente você tentar e ainda não estiver aparecendo, calma, vai chegar a atualização pra você também. Bom, então tá, como eu tenho algumas contas, uma delas já liberou, então eu vou fazer pra vocês. Eu vou tocar aqui no mais, vou vir aqui em publicação, vou selecionar uma foto aqui pra gente publicar, vou tocar em avançar, não vou mexer em cor nem nada, vou tocar em avançar novamente. Pronto, já abriu aqui pra mim ó, adicionar música. Eu posso selecionar algumas já que ele me oferece aqui, ou eu posso tocar aqui em adicionar música e fazer uma busca. Tem aqui pra você, que baseado no que eu assisto no Reels ou coisas que eu curto com algumas músicas que ele já tem, ele já me oferece. Ou eu posso vir aqui em explorar, né, que ele também já vai me dar algumas músicas aqui ó, Feliz Natal, Bom Dia, Viva Nossa Voz, enfim, já dá algumas preferências aqui. Ou eu posso até mesmo digitar. Vamos colocar qualquer coisa aqui, vamos colocar ACDC, pronto. Já encontrou, inclusive ele encontra o artista e logo abaixo ele vai me mostrar as músicas que tem desse artista. Vamos pegar aqui Back in Black, que é uma música sensacional do ACDC. Só não vou colocar pra tocar por conta de direitos autorais, tá? Vou selecionar aqui. Pronto, aqui embaixo vocês podem ver que tem o tempo ó, 30 segundos, eu posso até 90 segundos, ou eu posso também diminuir até 5 segundos. Basta você selecionar. Vamos colocar aqui 15 segundos, concluir. Posso também selecionar o trecho da música que eu quero, ó, é só eu mover essa barra aqui embaixo, ó. Seleciono o trecho da música que eu quero. Pra ouvir o trecho que eu selecionei, aqui ele já tava tocando automático, mas é só eu tocar aqui no play do ladinho, ele vai tocar o trecho que eu selecionei. Ok, gostei dessa parte, é só eu tocar em concluir. Feito isso, ele já vai voltar aqui pra aba de publicação. Aí eu digito aqui o que eu quero, né, vou colocar teste aqui, ok. E agora sim vou tocar em compartilhar. Feito isso, depois que eu publiquei, as pessoas que forem curtir ou comentar na minha publicação, já vai aparecer o ícone ali embaixo que tem uma música nessa publicação. Inclusive a pessoa pode tocar aqui na música, já vai mostrar aqui o artista e quais pessoas utilizam essa música. E o legal é que você pode salvar esse áudio. É só você tocar aqui em salvar áudio, pronto. A única coisa é que você não vai conseguir usar essa música em específico que você salvou, pelo menos por enquanto, em alguma postagem que você fizer no feed do Instagram. Mas você consegue usar essa música que você salvou nos Reels que você postar. Querem ver? Vou vir aqui, vou tocar novamente aqui, ó, publicar um novo Reels, ó. Vídeo do Reels, vou aparecer aqui todo bonitão, olha só. Aí eu seleciono aqui áudio, aí vou aqui em salvos, olha lá a música que eu acabei de salvar, Back in Black. Aí eu uso a música, beleza, faço o que eu tenho que fazer aqui. E a minha postagem vai sair com a música que eu acabei de salvar. Galera, o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like maroto. Se não for inscrito aqui ainda, aproveita pra se inscrever e acionar o sininho. E a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.